Hoje nós estamos fazendo um evento para a secretária, aqui no local Gristos, onde nós temos um efeito temático voltado ao Japão, onde nós temos uma entrada, que seria um queijo cozinha, uma soja, um sopa, tudo é tipo para o Japão, o asap e o asap. Temos uma sopa, temos aqui uma sopa de tofu, um bagame, uma sopa típica japonesa. Aqui nós temos um salmão, salmão asap, um molho de gingiva, um saboroso, bem orientado e tal, voltando lá que nós temos o nosso yakisoba, um yakisoba junto com o vinho temporário, temporário que são mais um bebê, uma era que nós temos o famoso, o xadrez, um filé, risca de um filé, com molho próprio, bagão, e dedo de bagão, aqui nós temos um risoto, risoto com alcoolê, com cogumelo, um cogumelo com chitake, ximeno, e aqui o típico arroz de alcoolês, que nós temos lá, um bequival de frutas, e é bom ter o açúcar com um bar, um bequival de frutas, e só aquele. Gelo, esse aqui já tem um escadre. O que é só? Gelo, esse aqui já tem um escadre. Gelo, esse aqui já tem um escadre. Obrigado. 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 Obrigado.